A Analog Obsession acabou de anunciar o seu novo plugin Collin MB, ou seja, o Collin, né, que é o compressor da Analog Obsession baseado no Collin 26U, agora é Collin MB porque é multibanda. E isso é muito legal, né, porque você passa a ter o controle de compressão multibanda, de várias bandas diferentes, dos graves, dos médios, dos agudos, e isso é muito interessante pra quem quer fazer uma mixagem mais avançada. E o melhor de tudo, é gratuito. E claro que sendo gratuito e bom, eu não poderia deixar de trazer aqui no canal pra você. Quer conhecer o Collin MB, aprender a baixar, instalar e utilizar? Então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vem comigo que eu vou te mostrar. E eu tô aqui com um projeto aberto pra gente testar o Collin MB. Eu vou colocar ele num bumbo, por exemplo, porque isso é uma opção bem interessante de se utilizar um compressor multibanda, né. Por exemplo, colocando no bumbo, você pode comprimir só os agudos, por exemplo, e não comprimir os graves e vice-versa. Olha só esse bumbo aqui. E aqui, como é que funciona o Collin MB? Ele tem aqui três bandas diferentes, né, onde você escolhe o volume de entrada e saída de cada banda. Ataque e release, né, você também pode escolher pra funcionar como sidechain cada uma das bandas, tá? E aqui você escolhe, ó, qual banda você quer. De 50 Hz até 1200 Hz. O outro aqui, de 1200 Hz a 12.000 Hz. Então você coloca aqui, por exemplo, nessa banda do meio aqui, ó. Vamos botar aqui, começa em 50 Hz. Eu quero que esse primeiro comprima até 300 Hz. Então eu deixo aqui em 300 Hz. Ele vai comprimir de 50 a 300 aqui. Aqui já começa a funcionar a partir de 300. Então eu quero que ele comprima de 300 a 5.000. Eu configurei essa banda aqui pra... De 300 a 5.000. E aqui vai tudo acima de 5.000. Por aí vai, entendeu? É assim que a gente controla ele. Você tem um mix individual pra cada banda, ou seja, pra você controlar o quanto você quer de compressão. Por exemplo, quero comprimir 50% do grave e 100% do agudo e não quero comprimir nada no médio, tá? Você tem essa opção, né? E tem um ataque e release de cada um deles, né? Volume de entrada e saída. E tem um volume de entrada e saída do master, né? Do geral. E também um mix pra você fazer uma compressão paralela geral. É um pouco complexo, é verdade. Não é dos plugins mais simples de se usar. Mas é uma ferramenta bem interessante pra galera mais avançada. Vamos dar uma comprimida nesse bumbo aqui? Vou trabalhar os graves e os médios nele. Vamos lá. Olha como ele comprimiu bem os graves, né? Vamos tirar o plugin e colocar pra você ver, ó. E ele funciona aqui, o in e o out, né? Como se fosse o threshold, né? E o volume de saída. Além do ataque e release. Vamos agora trabalhar os médios aqui. Tá vendo só? Você trabalha a compressão individual em cada uma das bandas, né? É muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Você pode fazer isso também no geral de uma mix, por exemplo, de uma música. Eu posso colocar ele aqui no master fader e trabalhar o geral da música mesmo. Ah, eu quero comprimir só um trecho agudo das músicas. Eu não quero comprimir os graves. Você tem essa opção também, né? É claro que aqui eu tô trabalhando, né? De uma forma bem grosseira, só pra você ver o funcionamento do plugin, né? Mas é óbvio que você lapidando, ponderando o uso, se torna uma ferramenta bem interessante, né? Principalmente pra galera aí que já tá mais avançada na mixagem, já sabe como lidar melhor com essa questão de compressão multibanda. Funciona muito bem também num contrabaixo. Por exemplo, o contrabaixo tem momentos em que o grave tá crescendo muito, mas eu só queria fazer a compressão no grave. Eu não quero comprimir o agudo. O agudo tá lindo, o médio tá lindo. Então você vem aqui e comprime só as frequências graves. Isso é bem interessante. Ficou interessado em aprender como você vai fazer pra baixar esse plugin? Então continua comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar. Provavelmente você que tá me assistindo agora é um músico ou um produtor iniciante, ou é alguém que tá buscando evoluir na produção musical, né? Fica procurando por vídeos no YouTube, mas não consegue sair do lugar, tá estagnado. Isso porque os vídeos no YouTube, eles são sempre focados em tópicos específicos. E nem sempre esses tópicos seguem uma ordem cronológica, seguem um método. E os métodos são muito importantes, principalmente quando você tá iniciando na produção. E pra isso eu tenho um curso chamado Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0. Esse é um curso onde eu ensino você desde o início, desde a escolha do equipamento necessário pra você não gastar dinheiro à toa, até a instalação dos programas, plugins, e passo por toda a parte de gravação, edição, mixagem, masterização da sua música. Também te ensino como colocar a sua música nas principais plataformas de streaming da atualidade. E eu coloco esse curso num valor bem abaixo do valor normal que a galera costuma cobrar por aí. Justamente pra ajudar você que é minha audiência aqui no YouTube. Por apenas R$89,90 você pode garantir esse curso e ainda levar de brinde o meu curso de videoclipes, o Grave Você Mesmo, o Seu Clipe. Não perca essa oportunidade, você tem 7 dias de garantia, pode parcelar no cartão, pode comprar pelo boleto e também pelo Pix. O link tá aqui na descrição pela plataforma Hotmart e a gente se vê no curso. E eu já estou aqui no site da Analog Obsession na aba do Colin MB e pra você garantir ele é muito simples. É só você descer aqui embaixo e você tem a opção pra Mac ou pra Windows, tá? Eu vou baixar a versão de Mac e você baixa a versão que for referente ao seu sistema, claro. Com o download concluído vamos à instalação. Pra instalar é bem simples, é só clicar em continuar, 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 concordar com os termos e clicar em instalar. Ele vai fazer a instalação, instalação concluída, após a instalação a gente só precisa abrir o Reaper. E com o Reaper aberto agora é só você criar uma nova track, vira aqui em FX, né? E o plugin já vai tá aqui, ó, Colin, prontinho pra ser utilizado, Colin MB da Analog Obsession. E aí, o que você achou do Colin MB da Analog Obsession? Gostou? Vai baixar? Vai instalar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião porque ela é muito importante pra que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal, por apenas R$ 6,99 por mês você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos. E você também pode colaborar com o canal através do Pix que tá na descrição ou pelo botão Valeu Demais que tá aqui embaixo no vídeo. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, todas elas estão passando aqui na tela e tem um link também na descrição. Eu sou o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! E aí